A delegação de Três Lagoas, a gente conquistou aí 14 medalhas no segundo circuito estadual de beat tênis. O Israel Espíndola tem as informações pra gente agora. E Três Lagoas vive um bom cenário no mundo esportivo, atletismo, basquete, bol. Mas hoje vamos falar de beat tênis, porque no último final de semana, durante a segunda etapa, Três Lagoas trouxe 14 medalhas para a nossa cidade. Sobre este assunto eu converso com o Marquinhos, que é o técnico dessa rapaziada aí. 14 medalhas, realmente Três Lagoas está com bons atletas. Oi, Israel, tudo bem? Graças a Deus a gente está vivendo um bom momento, né? Participamos agora nesse final de semana, segunda etapa. Tivemos em Chapadão do Sul, onde tivemos bons resultados. Agora em Campo Grande, melhorou ainda, trouxemos mais medalhas. E a gente continua com esse processo, né? Pra sempre estar evoluindo, né? Onde a gente vai estar participando agora da próxima etapa, que vai ser realizada em Dourados. Agora, Marquinhos, o beat tênis é um esporte democrático e a gente vê que as medalhas vieram tanto no masculino, feminino e também em duplas mistas. Além das duplas mistas, também por idade, né? Hoje você já conhece a Luísa, né? Luísa, pra variar, ganhou, né? Pegou o pódio lá na categoria sub-18. Tivemos também, pela primeira vez, na categoria sub-50, mais 50, quer dizer, né? Também um atleta nosso, translagoense, conseguiu. E além do masculino, feminino, nas categorias iniciante, intermediário e, como você disse, a mista também. Agora, Marquinhos, a segunda etapa foi em Campo Grande. Como é que está a preparação desses atletas para o Campeonato Estadual? Então, o processo continuou. A gente tem exatamente um mês, né? Pra gente continuar se organizando, ajustar alguns detalhes, né? Em algumas partes a gente acabou pecando em algumas coisas, onde a gente poderia ter trazido mais medalhas ainda, certo? Mas acredito que nesse período que a gente tem pra se organizar, a gente vai conseguir trazer novamente um bom resultado. Bom, uma novidade é que Três Lagos vai ser sede desse Campeonato Estadual. Isso, vai ser a quarta etapa, né? Que vai ser realizada de 7 a 9 de julho aqui na Arena Play Lounge, certo? A nossa intenção é chegar igual agora a Campo Grande, próximo dos 200 atletas inscritos. E pela primeira vez nós tivemos a categoria profissional masculino e feminino no nosso circuito estadual. Tá certo, Marquinhos. Obrigado pela informação e boa sorte aí durante o Campeonato Estadual de Beat Tênis. Volto aos estúdios.